Bom dia meus amigos Estou voltando de Maringá No finalzinho da Serra de Curitiba Santa Catarina aqui já Aí me deparei com esse acidente Encaminhando ou saindo da pista Vou mostrar pra vocês Agora são 7 horas e 55 minutos da manhã Estamos aqui Está vindo feliz e contente Sem nenhum problema na estrada E acabou dando problema Um acidente Pelo visto o caminhão saiu da pista Vamos ver Foi feio o negócio Rapaz Deu uma agarrada no barranco Ah tchau Ah não existe mais motorista aí Pelo amor de Deus O que que é isso Uma cabine Acho que era um cargo hein galera Era um cargo sim O motorista morreu mesmo aí Está ali o DML aí ó É uma cacetada hein Caramba Deus tem a piedade Rebebe por um bom caminho Essa própria alma Esse curioso aí ó Ah bateu atrás do ônibus aí pessoal Está vendo ó O caminhão bateu atrás do ônibus Da Gadote Bateu Perdeu o controle E foi para o barranco Está vendo pessoal Que é descer a serra com imprudência aí ó Esse aqui é o final da serra O pessoal acho que já passou tudo Depois que passa a curva da Santa Lá embaixo E a rampa da Da área de escape E solta Quando solta dá isso né Está vendo aqui ó Aqui tem mais um baixadão aqui ó Está vendo ó Não posso chegar e soltar o caminhão aqui ó Eu estou na reduzida Com freio e motor acionado aqui ó 70 por hora Com certeza ali Para moer aquela cabine No foro de cargo ali E enterrar a traseira do ônibus ali Há muito mais de 100 por hora Com certeza E o motorista ali está preso na serragem Quer dizer O que sobrou do corpo dele né Não sei se a imagem chegou a mostrar ali Aquele caixãozinho né Aquela caixinha Onde bota o corpo ali Pessoal que morre no acidente aí Com certeza está preso ali Vamos ter que tirar em pedaço O cara ali coitado Deus tenha piedade da alma dele E da família Cuide bem da família É pessoal A estrada tem disso Felizmente Felizmente a estrada tem isso aí Tem seus perigos Beleza Queria deixar registrado esse momento Para vocês aí da estrada O que acontece Põe prudência Com certeza ali foi culpa do motorista do caminhão mesmo Que perdeu a vida aí provavelmente Que bateu atrás do ônibus da Gadot ali Perdeu o controle e pegou o barranco Felizmente pessoal Estrada aí não é para qualquer um Não é fácil não Um deslizezinho seu Uma bobeadinha Você perde a vida por nada Você perde a vida em segundos Beleza Vou servir para vocês aí galera Vou bater uma marcha simples agora aqui Tá legal Tô no Ford de cargo aqui Voltando de Maringá Carregadão Capacidade máxima aqui Tô de truque 15 mil quilos de capacidade aqui Produtos de limpeza Eu vou entregar aqui mesmo Eu vou entregar segunda-feira Sete e meia da manhã Ok turminha Abraço para vocês aí Se gostou do vídeo aí Clique em joinha Compartilhem Divulguem Dúvidas, críticas Ou sugestões Responderei para vocês lá no canal Um abraço aí turma Bom final de semana aí Que hoje é sabadão Ok Valeu galera Fui Fui